Mas, cara... A gente piorou muito, né? Piorou muito. Dessas opiniões que você faz, normalmente o pessoal responde, tipo Casagrande, esses caras que você fala deles, porque, pô, eu assisto muito seus vídeos, por isso que eu falo que eu sei o que você fala e, cara, teria que ter uma resposta ou pelo menos a pessoa se explicar, não, eu falei isso, mas eu concordo com aquilo. É o silêncio que é o melhor caminho pra esse pessoal ou eles respondem? Você tem duas respostas possíveis. A prática é você ser confrontado e você responder. Não, não, peraí, cara. Não é isso. Vamos lá. Vamos conversar, não é isso. Então, você tá certo. Então, não, não. Você tá muito errado, não foi isso que eu falei e tal. E vamos pro jogo. Eu vou errar, vou acertar. A outra prática é a mais comum. Eu desqualifico o cara que me criticou. Ah, tá. Entendeu? Tá de nome, né? Então, outro dia, por exemplo, eu tava lá no Twitter, aí o Tico Santa Cruz, puta que pariu, falou não sei o que, eu respondi alguma coisa minha, eu falei assim, eu respondi educado e falei assim... Aliás, estar aqui domingo, hein? Nossa, eu lamento muito por você. Esse domingo ou o próximo? Acho que é esse, né? Eu acho que é esse, é esse. Aí eu respondi pra ele argumentando. Falei assim, não, não, Tico, responda pra mim aqui. Eu fiz uma argumentação, eu quero que você me diga. Mas ele falando de alguma coisa que você entendeu. Ele respondeu alguma coisa minha. Aí eu falei, não, 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 não me xingue, não. Me diga o quê. A resposta dele foi botar um boizinho, escrevei muuuu. Ele jogou pra todo o público dele que eu era um gado bolsonarista. Te colocou na bolha dele. Eu tô na bolha dele tomando porrada pra um monte de gente. Eu virei um gado bolsonarista. Sabe por quê? Uma opinião sobre o quê? Você lembra? Me lembro. Alguma coisa qualquer que não tava nem relacionada diretamente à política, mas que ele evidentemente atrelou, porque desde quando ele percebeu que ele não é um bom músico, ele passou a discutir militância política. E ele virou um pé no saco na internet com essa porra. E eu fiquei olhando e falei, mas eu não tô discutindo isso. Em vez dele responder, ele falou, porra, então não viu, então... Não. Jogo pra minha bolha, batam pra mim, escravos. Todo mundo espanha. Mas eu não falei isso. Cara, isso eu vejo acontecendo direto, assim. Tchau.